Nunca foi vergonha, você está cansado Eu sei dos seus limites, você está tão frágil Mas não fique assim pra baixo Eu sei dos conflitos que te dei, deixaram em cagos Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços Mas o quebrado eu refaço Então não fique assustado Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feitada o pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverendo esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverendo esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus E quem te viu fraco e te julgou Vai ter que ver Deus realizar Quem está pensando que Ele atrasou Vai ver o milagre que Ele fará Vai ser difícil até reconhecer você Pois a sua história está para mudar E se perder tudo, mantenha a fé Que em dobro Deus vai te dar E você dirá Foi a mão de Deus 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 Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL